Ontem recebi uma enxurrada de mensagem aqui, né, da galera do YouTube, até esqueci o nome dele, acho que era Rafael, afirmando que isso e aquilo e tal, eu não assisti, mas disse que o Fábio Mota deu uma entrevista, você viu? Não vi também. Deu uma entrevista aí, não sei pra quem, que ele disse que a Folha do Vitória vai pular de dois e pouco pra três milhões e que investimentos altos, que viriam jogadores e que Marinho poderia ser uma possibilidade, né, com toda a minha redundância aqui de poderia. Mas eu mandei mensagem pro Marinho e ele me respondeu ontem, né, exatamente aquilo que eu já tinha falado aqui, que ele tem toda a gratidão e carinho pelo Vitória, que é o clube, né, que fez com que ele ganhasse projeção, mas que nesse momento não é uma realidade ele vir disputar uma Série B pelo Vitória. Ô Ju, olha que você foi na fonte, eu nem fui na fonte, antes dei minha opinião pública, eu disse, gente, isso é mentira, o Marinho pode ter todo o carinho pelo Vitória, mas o Marinho negou a proposta do Bahia e do Fortaleza, tudo bem que ele não quisesse até vir pro Bahia, mas pro Fortaleza, que é uma realidade do Nordeste, porque ele queria permanecer no Flamengo. Internacional também. Pois é, e outra coisa, Ju, ah, porque o Flamengo vai aceitar pagar metade do salário, o Flamengo é irmã Dulce, porque os outros times estavam querendo pagar na íntegra o salário de Marinho. Não sei se é verdade, mas acho que era em torno de uns 800 mil salários. Pois é, imagina, o Flamengo vai prestar pra o Vitória pagando metade do salário, tá vendo que isso não funciona, não existe. E aí é o bom e velho marketing do futebol, né? Deixa eu dar uma boa tarde pra ele, que já tá na área. Olá, Denis, boa tarde, Ju, boa tarde, Fábios. Você que fica inventando essas histórias aí, jogando no torcedor, né? Marinho, eu recebi no meu WhatsApp hoje três textos, assim, dizendo de Marinho, né, que o Flamengo ia pagar 70% do salário, Vitória 30. Eu tô dizendo, rapaz, eu não sei não. Que já tava tudo acertado. É, rapaz, chega a beiro absurdo, né, que o Flamengo agora vai dispensar peças que não estão produzindo lá, e uma delas é Marinho. Ok, Marinho tá na reserva, não é titular lá com o Sampaoli, mas, minha gente, quem não quer ter o Marinho no seu banco, hein? Quem não quer ter, mas, essa situação, mesmo que o Flamengo queira, beleza, se livrar de Marinho, aceitar pagar 70% do salário, que o Flamengo tá precisando de dinheiro aí pra contratar melhor, porque não tá conseguindo ter sustentabilidade nos seus jogos, imagine só, né? Deixa eu até ler a mensagem aqui, ó, exatamente o texto. Eu tenho um amor enorme pelo clube, que me proporcionou viver tudo que tô vivendo hoje, mas zero chance no momento. Então, aí, pra quem ainda tava sonhando, né, como eu tinha dito ontem, e Fábio Gomes também falou na Rádio Amiga, que não é uma realidade, né, gente? Vamos botar os pés no chão, porque... Que seria uma grande contratação pra qualquer clube, pro Bahia ou pro Vitória. Quem que vai pagar isso, né? É até uma disparidade imensa dentro de um elenco, numa situação dessa, complicado. Pergunta valendo 100 mil reais. Qual é a principal técnica de imagem utilizada na radiologia? A radiografia. Valendo agora 200 mil reais. Cite uma especialização para um profissional técnico de enfermagem. Especialização em instrumentação cirúrgica. Corém, Conselho Regional de Enfermagem. Florencio, Capote, Jaleco, Recursos Humanos, Drenagem Linfática. Pera, pera, pera! Onde você aprendeu tudo isso? Tudo no grau técnico. Aliás, você deveria saber isso, né? Pelo amor de Deus. Se você conhece tanto do grau técnico, me responde. Quais são os cursos oferecidos pelo grau técnico? São mais de 30 cursos, como Enfermagem, Radiologia, Administração e muito mais. Sem falar da faculdade EAD. E o que os telespectadores devem fazer para se matricular? Todos vocês devem se matricular no grau técnico e se preparar para o mercado de trabalho com os melhores cursos técnicos do país. É, filhote. E o melhor de tudo é que ao se matricularem, vocês ganharão 50% de desconto na matrícula e ainda ganharão o uniforme e o material de graça. Valeu, galera.